Parceiro, tomei raiva de aparelho dessa marca aqui, ó E vocês vão saber mais do porquê neste vídeo Então, larga a vinheta, solta o like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal, meu smartphone, minha voz está um pouco grossa porque parece que eu estou meio rouco ou sei lá o que Pois bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre iPhones Minha decepção, as más experiências que eu tive com esse aparelho Como vocês viram, provavelmente alguns de vocês viram que eu utilizei o iPhone 7 na versão tradicional por um pouco mais de um ano Foi tranquilo né, porque eu comprei o aparelho em 2017 Comprei na intenção de testar aplicativos do iOS Queria ter um aparelho aqui para eu poder testar aplicativos do iOS Mas acabei gostando do aparelho, principalmente por causa da câmera E daí eu continuei utilizando Mas eu fui caindo na real depois que eu vendi esse aparelho Peguei um iPhone 7 Plus Vendi novamente e peguei o iPhone 8 recentemente Enfim, a má experiência começou depois que eu vendi o iPhone 7 e peguei o iPhone 7 Plus Porque eu comecei a ter uma péssima experiência Primeiro porque o iPhone 7 na versão tradicional já tinha uma bateria bosta É o pior smartphone com relação a bateria que eu já testei Aí eu peguei o iPhone 7 Plus achando que eu ia ter uma boa experiência Uma bateria bem melhor Que durasse tranquilamente durante o dia todo A mesma decepção Não vi nenhuma, realmente não consegui perceber nenhuma diferença Do iPhone 7 tradicional para o iPhone 7 Plus Com relação a drenagem de bateria Mas aí eu fui tendo uma experiência Porque tudo a gente necessita do iTunes Aí eu fui conectar o iPhone 7 Plus para restaurar as minhas coisas Do iPhone 7 tradicional que eu tinha antes Deu algum tipo de incombatibilidade Que eu não consegui restaurar os arquivos As minhas coisas do iPhone 7 tradicional Mas aí quando eu coloquei a conta Restaurei fotos do iCloud Notas que eu tinha escritas Mas uma coisa importante Foi que eu não consegui restaurar nenhum contato Todos os contatos que apareceram foram muito antigos Da época que eu tinha o iPhone 3 recém de 2012 Para vocês terem ideia Mas enfim, não consegui restaurar meus contatos Eu tive que salvar um por um Cada pessoa que me falou no WhatsApp eu tinha que salvar Isso ali me deu um nervo, meu irmão Foi uma raiva porque era tanto contato E nenhum tinha salvo Muito estranho isso porque geralmente Quando você configura o iPhone Já vem definido lá a sincronização Eles entendem que sincronização de contatos É importante, já fica ativo E ninguém vai mexer lá e desativar isso Então provavelmente estava ativado isso Aí minha outra decepção é porque No iPhone 7 que eu tinha Toda vez que eu usava o aparelho como segunda câmera Porque às vezes eu gravo um unboxing Eu uso o iPhone para gravar a câmera de cima Gravar um unboxing Porque a câmera é muito boa A estabilidade de imagem é muito boa Aí quando eu passava os arquivos Se o arquivo passasse de 500 megabytes Ou até menos também Principalmente o que ia para 1 giga Ou 2 gigas de tamanho Quando eu transferia para os meus dois notebooks Sempre dava travamento Sempre dava erro na hora de transferir esses arquivos Aí eu tinha que reiniciar o iPhone Ou reiniciar o notebook Ou às vezes reiniciar os dois Para eu conseguir passar esses arquivos Além do mais a transferência é muito lenta Muito lenta através desse cabo aí Da Apple E daí a experiência só foi piorando cada vez mais Poxa, tudo você precisa do iTunes Aí quando você precisa de algo Que não precisa do iTunes Ele falha Não é de dar raiva Não é de dar raiva Pois bem, vamos continuar Outra experiência ruim É que, por exemplo Você está ali utilizando Precisando, necessitando Utilizar o aplicativo rapidamente Só que alguns ajustes Do aplicativo nativo de câmera Não está ali Você tem que ir para os ajustes Configurações Para mexer lá Procurar o aplicativo de câmera Para mexer nas configurações E alterar alguma coisa relacionada A resolução de vídeo Ou de foto Ou coisa do tipo Ainda assim Isso é limitado Ainda assim Você não tem a possibilidade De mudar a proporção Da imagem Das fotos capturadas Outra coisa que eu percebi Que é muito ruim também No aplicativo nativo de câmera Você tem lá As opções de filtros Esses filtros Só funcionam para fotos Não funcionam para vídeos Quando você quer alterar um pouco A tonalidade das imagens Dependendo da situação Do ambiente que você está Às vezes Você precisa mudar o filtro Eu vim cair na real Depois que eu vim utilizando O Galaxy S10 E percebi que o filtro Você pode utilizar Até no aplicativo de câmera Na gravação de vídeo Eu achei isso muito interessante Então por que a Apple Fica limitando o usuário ao máximo Por que a Apple Fica fazendo isso Eu não entendo, velho Eu cheguei à conclusão Que realmente A Apple caga para os consumidores Porque são funções Idiotas, bestas Que ela limita o usuário Aí lança tantas atualizações De correções Nenhuma dessas pequenas atualizações Chega com funcionalidade nova Aí fica lançando um monte De atualizações com correções Além dessas atualizações De correções Muita gente está reclamando Que essas simples atualizações Estão deixando os aparelhos delas Inutilizáveis Muita gente reclamando Pessoal De que o sensor de biometria Para de funcionar Na sétima geração Ou na oitava geração Do iPhone Muita gente reclamando disso De atualizações simples Inutiliza o aparelho E esses aparelhos Que geralmente Estão fora da garantia O usuário Acaba tendo prejuízo Então eu cheguei à conclusão Que realmente A Apple Mano Isso é muito idiota Isso são aparelhos caros Que ela limita os usuários Ao máximo Aí por exemplo Você também não tem Como gerenciar Os arquivos As pastas Até que ela limitasse O acesso a algumas pastas Como por exemplo No Windows Phone O sistema era fechado Mas você tinha acesso A as principais pastas Pastas de imagens De vídeos De músicas Coisas simples Que ela limita o usuário São coisas que você Quer ter acesso Mas A Apple te limita E isso Mano Me deixou Putaço Aí outra coisa também Que eu vim saber Com relatos de usuários De pessoas que me seguem Ela dá um ano De garantia Para os seus aparelhos Mas esses aparelhos Que tem certificação IP67 Ou IP68 Ela não cobre Danos por Respingo d'água Ou submersão Não faz sentido Se ela coloca Certificação Que deixa o aparelho A prova d'água Porque não dá garantia Para essa funcionalidade Que ela está colocando No aparelho Não faz muito sentido Porque ninguém é maluco De comprar um celular novo Um iPhone E ficar submersinho De brincadeira Só porque tem garantia Ou coisa do tipo Todo mundo que eu conheço Tem medo de submersir o aparelho Eventualmente Você vai numa piscina E quer tirar uma foto Debaixo d'água É no mínimo isso Geralmente as piscinas São o que? Um metro Um metro e meio Entendeu? Então não faz muito sentido Essas coisas da Apple É por isso que eu vejo Muita gente Com vídeos aí Criticando essa empresa Então pessoal Essa é a minha má experiência Que eu tive com o iPhone Ao longo desse tempo aí Que eu queria passar para vocês Que vocês Muita gente está querendo Comprar iPhone Principalmente as meninas Piram no iPhone Mas só por causa de status Porque o iPhone Realmente só presta Para stories Só presta para Instagram O resto tudo É mó bosta Certo que alguns aplicativos São muito bem feitos Mas a experiência De modo geral Não é agradável Realmente Não é Não é Não é Não é Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima